A gente tá assim, tem muito mais, porque tá no mundo muito, gente, a gente tem o cabelo e a parte que a gente tá no mundo, mas a gente corta bem mais. A gente tá no mundo muito, porque não tem o choro, o botão, não sabe? Não, tá só por que lado, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não só por que você vê que simulé, não, você passa a falar e não faz o que simulé, você tem um problema, você tem um problema, você tem um problema, o botão, você tem um problema que eu não acho que tem que ter um problema, você tem um problema, você tem um problema Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.